Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Então, tropa, hoje eu vou fazer, finalmente, né, galera, aquele modelo de base aí, o modelo de base mais seguro do servidor, que foi a base que eu nunca tomei hard, tá, galera? Depois do jarvãozinho que eu falo pra vocês, né, tropa, isso aqui foi feito no primeiro dia do servidor, tá bom? Você vem e faz o jarvãozinho, o papai steel, enche, coloca o seu loot ali, hard a todo mundo, e depois que você conseguir o loot aí, porque ele der pra você aumentar a base, que nem eu falo pra vocês, você vai aumentar a sua base com o loot dos outros, tá, tropa? Você não vai precisar ficar farmando pedra, festas, coisas, pra poder fazer a sua base, tá? Você vai fazer isso com o loot dos outros, tá bom? Então, no início do servidor, você vai farmar só pra raidar, tá, galera? Depois, você vai só colocar a filha de fundação em volta, e depois em volta, em cima dessas fundações, você vai colocar só portas, tá bom? Somente portas. Por que essas portas, galera? Porque a porta é mais barata pra você colocar, tá bom? É pra você upar elas, né? Lembrando que é bom você colocar cadeado em todas elas, tá, tropa? Não esquece de colocar cadeado, beleza? Vamos só colocar os telhados aqui, beleza? Ali eu vou colocar por causa da porta, não, aqui não precisa não, peraí, vou quebrar isso aqui. É no canto aqui, não precisa não, tá, galera? Nesses cantos. Aqui eu vou colocar a porta. Aí, nos cantos não precisa, tá? Esse estelhado ali, galera, esses roof, você blinda eles também, tá? Então você blinda, vai ficar duas paredes abrindadas só aqui, tá bom? Pronto, agora aqui nos cantos você só coloca a parede normal, tá? Não precisa colocar o telhado ali, né? O roof. Depois colocou o roof, só vai tampar aqui em volta. Não, espera aí que quebrar isso aqui. Bom, lembrando também, quem não for inscrito no canal, já se inscreve bem. Então, galera, você vai aumentar a base aqui e depois que fizer esse pedacinho, você vai upar pra pedra, tá bom? E depois que você upar pra pedra, você vai aumentar a base de novo. E depois que você upar essa parte aqui que tava de pedra pra ferro, aí você vai upar outra parte que tava de madeira pra pedra. E assim você vai upando, galera, porque se você fazer toda a base primeiro pra depois você upar, vai ficar muito material pra você upar, galera. Tudo de uma vez só, entendeu? Então você vai... pode ser que às vezes nem tenha essa quantidade de material que caba na mochila, né? Que caba na mochila pra você poder upar pelo gabinete, tá bom? Então você vai fazendo uns pedacinhos e já vai upando, beleza? Lembrando, sempre upa pelo gabinete, galera. Pelo amor de Deus, não upa parede por parede. Porque se você fizer isso, você vai acabar esquecendo alguma parede dentro da base que tá de madeira. Você vai acabar esquecendo ela de pedra, de madeira ou de ferro ali, uma parte que era pra estar de estilo. Então, galera, é sempre bom você upar pelo gabinete, tá bom? Só tampar aqui agora de volta. Lembrando, galera, que esse aqui é o modelo de base, o mais seguro do servidor, tá, galera? O primeiro modelo de base que eu criei é depois que eu nunca mais tomei raio, tá bom? Depois que eu criei esse modelo de base, nunca mais tomei raio, né? Nunca mesmo. Mas lembrando, né, tropa, na época não tinha esse negócio de travar a luxo, né, galera? Muita gente sabia, né, tropa, quem era mais antigo do jogo sabia, só que não falava pra ninguém, tá? Bom, galera, agora aqui eu vou upar essa parte aqui primeiro. Agora aqui eu só vou colocar a meia parede pra poder colocar outro teto, tá, galera? Lembrando que essa parte tá de madeira, esse teto, vai ser todo blindado, tá? Então antes de você colocar o outro teto em cima dessas meias paredes, vai primeiro blindar a parte de baixo aí, tá bom? Não tampa eles antes de blindar, galera, senão depois você acaba esquecendo, né? O cara vem pra raidar aqui, o cara raidar a parte de ferro, né? Em vez de raidar a parte de steel, porque fica mais barato, né, galera? Ele vai raidando a parte de ferro ali do lado dos quatro tetos no meio da base e vai descendo, descendo até chegar na porta, né? Ou então até chegar numa parede só de steel, numa porta, né? Ó, agora aqui eu já blindei, tá, agora eu vou blindar aqui, vou blindar todo esse teto aqui primeiro pra depois eu poder colocar os telhados, tá bom? Então sempre que eu falo pra vocês, primeiro você faz uma parte, upa, depois faz a outra e upa de novo. Ó, já upei toda pra pedra, né, galera? Aquela parte que tava de madeira, como eu falei pra vocês. Agora eu vou fazer, como já upei os teto ali pra steel, agora eu posso tampar, tá bom? Já vou upar de novo isso daqui pra ferro e depois já vou upar pra steel, tá bom? Posso colocar já as meia parede? Posso, porém eu só vou poder colocar o outro telhado em cima dele de novo depois que essa parte também já tiver de steel, tá bom? Não tampa, galera, não tampa pra depois você colocar pra steel porque senão depois você vai acabar esquecendo. É só colocar os meio teto aqui, né, meia parede, quer dizer? Galera, uma coisa, é bom você colocar em tudo isso daqui, tá? Tudo. Não fica deixando sem meio teto, meia parede, galera, porque se você deixar sem essa de meia parede os caras conseguem colocar aí muita bomba, galera, pegando 3, 4 paredes de uma vez só, tá? Então é bom você colocar essa de meia parede pra poder atrapalhar quem tiver raidando, tá bom? Então os caras vão acabar gastando mais bombas. Agora eu vou upar toda essa parte aqui, vou upar essa parte toda pra steel e já volto com vocês. Bom, galera, já upei a outra parte toda pra steel, agora já posso tampar aqui de volta. Lembrando que essa outra parte já tá toda de steel, tá, galera? Agora aqui, ó, eu só vou tampar depois que já tiver tudo para, ó. Aqui vocês podem ver, galera, a parte de baixo que tava de pedra, eu já upei pra ferro. E agora eu vou aumentar, né, galera, fazer a última parede aí, a última camada de parede da base, tá bom? Lembrando que eu só faço ela duas paredes, tá? É, não compensa você fazer mais, galera, porque não adianta, você pode fazer 10 paredes. Quando a pessoa vir pra te raidar, ela vai ter as bombas pra te raidar, galera. A pessoa não vai vir pra te raidar sem bomba. Se você tiver uma base 12x12, a pessoa quando chegar na sua base pra te raidar, ela tem as bombas suficientes pra raidar essas 12 paredes. Agora se você colocar, fazer uma base 2x2, o cara quando chegar na sua base, ele vai ter as bombas pra te raidar esses 2x2. Ele vai ter a quantidade de bombas que ele precisa. Ó, galera, aqui você coloca a porta e depois você coloca duas meia paredes, tá? Eu já vou explicar pra vocês o porquê. Ó, aqui você pode colocar a porta, mas de um lado sempre você tem que colocar meia paredes, tá bom? A porta, galera, é só pra economizar, tá? A porta você usa 150 de ferro pra você upar e a parede você usa 200 de ferro, tá? Então fica mais barato. É 100 de ferro, né, pra upar a porta e 200 de ferro pra poder upar a parede, tá? Então fica mais barato, galera. É a metade do preço, tá? Aqui eu esqueci de colocar a meia paredes, tem que colocar. Agora aqui, porta também. Agora aqui eu vou colocar a outra porta, né, da base. Pronto, a saída da base vai ser aqui. Beleza. Agora é só colocar o rufo aqui, né, tropa? Vamos só colocar o rufozinho aqui agora. Agora aqui na porta, como você não pode colocar ali, você vai trancar, né, a porta. Então você vai colocar aqui, ó. De lá pra cá, ó. Ah, não dá porque o de lá também tá virado pra cá, né? Tá virado pra lá, então fica um pegando com o outro. Vou mudar a porta de lugar aqui. Daí eu já coloco. Vou colocar a porta aqui, ó. Pronto. Aí coloca a porta aqui. E aqui eu coloco o rufo normal, né? Pronto. Pronto, aqui ficou certo. Aí, ó. Agora aqui, galera, você vai colocar as paredes com janela, tá? Nesses cantos que quer pra você colocar o rastrador. Lembrando, galera, que essas paredes com janela, você primeiro tem que colocar a janela pra depois você colocar o telhado dentro dela, tá? Porque senão depois você não vai conseguir colocar a janela, beleza? Aí você vai ter que quebrar o teto de novo, tá bom? Não esqueça. Antes de colocar o teto, você coloca, no caso, a janela primeiro, beleza? Aí, galera, como eu tô fazendo essa parte que agora tá de madeira, primeiro eu vou upar aquela outra parte que tá de pedra pra ferro, tá? E essa parte de madeira, depois eu vou upar aquela outra parte, aí sim que eu vou upar essa parte aqui pra pedra, tá bom? E aí, quando esse aqui estiver pronto, eu já vou fazer a parte de cima. E aí, assim, galera, você consegue upando devagar, tá? Enquanto você vai fazendo a base, você vai farmando pedra e ferro. Aí, enquanto o ferro queima, você vai farmando ferro, né? Enquanto o ferro vai queimando nas forjas, você vai farmando pedra pra poder upar a base. Aí, então, quando tiver os ferros queimados, você já tem as pedras que o suficiente pra poder upar sua base de novo. Então, você pega o ferro da forja, já upa a parte que tava de pedra. E aí, você já pega as pedras e upa a parte que tava de madeira, tá? Agora, aqui, você vai colocar o teto normal. E é só isso aqui, galera. Não precisa mais do que isso, tropa. Você não precisa mais do que duas paredes aí, duas fundações pra segurar o seu loot, tá? Lembrando que você tem que ter habilidade pra segurar a raid, galera. Se quiser, eu trago aí um vídeo pra vocês de dicas, né? Como segurar a raid, essas coisas. Eu sempre falei pra vocês que ia trazer. E eu acho que eu nunca trouxe esse tipo de vídeo, né, tropa? Segurando a raid, essas coisas, né? Como que segura? O que você tem que pensar? É uma dica que eu sempre trago pra vocês, galera. E manter a calma, tá? Como a base é sua, galera. A base é sua. O gabinete é seu. Você pode construir. Você pode quebrar. Você pode mexer na sua base. Os caras tá raidando. Eles não podem, tá? Porque os gabinete não é deles. Enquanto eles não pegam o gabinete na sua base, a base é sua, tropa. Então, é você que manda. Então, você tem que manter a calma ali. E pensar muito o que você tá fazendo, tá? Não apavorar. Quando você começa a morrer muito ali. Agora tem esse bug, né? Você começa a morrer muito. Você toma o desconecto do servidor. Mas, enfim, tropa. Te ajuda. Tá? Lembrando que essa base aqui, galera. Eu vou trazer um novo modelo de muro, tá, galera? Que é um mini muro da base da Legend, tá, tropa? É um muro muito top, galera. Muito legal mesmo. Porém, eu fiz um muro diferente também, galera. Diferente do deles e diferente do meu, né? Eu juntei os dois e fiz um muro só. Então, galera. Eu vou trazer pra vocês aí. Provavelmente nos próximos vídeos eu trago pra vocês, tá bom? Então, se você quiser saber como que vai ser. Acompanha o canal aí, galera. Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí, tropa. Porque eu vou trazer pra vocês todo o vídeo desse servidor, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês também, galera, que é possível sim, tá? É pra você pegar medalha solo, galera. É possível. Por mais que tenha ruchador, esse tipo de coisa. Se você focar no jogo, galera, você tem como pegar medalha sim, tá bom? Não é impossível, galera. É difícil, mas não é impossível, tá bom? Lembrando que esse servidor aqui, galera, tem um clã aí com... 19, tem um clã com 25 pessoas, galera. 25 pessoas. A base deles não é grande, tropa. Mas é aquele negócio, né, tropa. Se inscreve no canal aí que o Alpha tem muita novidade sobre esse clãzinho com 25 pessoas aí. Bem, que eu já falo pra vocês, né, galera. Qualidade é quantidade, não é qualidade, bem. Então, o Alpha sozinho aí, galera, consegue raidar muita gente, muitos clãs grandes. Ó, os caras aí, ó. Esse patinócio que vai tomar um raid hoje, né, bem. Vai tomar um raid hoje. Já tá... Ele já tá bloqueado aqui, né. Já tá hackeado. Ele que sabe, né. Dormiu e sumiu. Não vou raidar ele on, porque ele é... Porque eu sei que o cara é bom. Então, eu não vou raidar on, né. Se ele estivesse sozinho ou se ele estivesse, pelo menos, em 6 ou 7, eu raidava de boa online, né. Agora, o cara tá em 11, aí não tem como, né, tropa. Não dá pra raidar online. Já tentei raidar eles online, mas não dá, tropa. É muita gente, eu não consigo matar. Você mata um, mata 3, 4, aí vem outro nas costas e te mata, não adianta. Então, esse daí eu vou ter que raidar online. Não vai ter jeito. E o clã com 22 pessoas, né, tropa. Eu tenho novidade sobre eles aí, né. Não esquenta, não. Como eu falei pra vocês, né. Esse clã de 22 pessoas, não basta jogar em muitos, ainda tem que jogar com hack, né, tropa. Então, mas não adianta, né, tropa. Não foram, não foram banidos não, tá, galera. É uma novidade diferente pra vocês aí. Será que eles tomaram o raid? Será que tomaram o famoso Platinum? Bom, enfim, se inscreve no canal que vai ter novidade pra vocês, velho. Bom, galera, agora aqui você vai colocar os tetos invertidos, né, galera. Ó, muito topzinho. Já sabe pra que que é esse aqui, né, galera. Você coloca ali os rastreadores escondidos, né. Pronto. Agora você vai colocar o rastreador escondido. Ó, não é que os caras caírem aqui embaixo, o rastreador vai estar escondido. Os caras não vão nem sonhar que tem rastreador aqui. É, caiu, morreu, bem. Agora, como eu falei pra vocês, né, galera. Tem aqueles negócios de travar a luxo, né. Então, os caras travam a rock, travam tudo. Então, o cara morre e não tem esse negócio. Antigamente, os caras perdiam, morriam num rastreador ali. Perdia toda a bomba, galera. Acabava o raio dos caras. Agora não. Agora os caras morreram e nascem de novo com a mesma bomba, né. Eles não perdem. Eles só perdem o que tá fabricado. Então, é meio complicado, galera. Eu não sei se esse modelo de base vai segurar agora. Depois dessa novidade aí, né. Desse negócio de travar a luxo. Não adianta esperar que o jogo vai arrumar. Porque, como vocês sabem, a capacidade de quem criou esse jogo aqui. A capacidade de manter o jogo jogável, né. É impossível, né. A capacidade deles é zero. E...